Acesse 2gols.globo.com Vem pé da direita, Gabriel, cruzamento na aranha! Zé Roberto! Gol! 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 Mirasol! Zé Roberto! O Camisa 9! Zé Roberto! Aos 9 minutos desse primeiro tempo, a saída rápida! Bola do zagueiro, Rodrigo! Trouxe a bola para a direita, o Rodrigo enfiou um bolão para o Gabriel, cruzamento! Já vem de novo o Negeba, joga no Zé Roberto! O árbitro marca penalti! Paradinha, pé direito do Zé! Gol! Gol! Mirasol! Zé Roberto! Gelado, Zé Roberto! Gelado, Zé Roberto! Pelo jeito, o Zé Roberto tá grávido, hein? Tá comemorando ali!